É assim que os músicos de Marabá, como os vocalistas de Uvã Feitosa Da Uvã Marabá E Aurélio Santos Se preparam para o evento que acontece na noite de hoje Na Praça São Félix de Valoá, na Marabá Pioneira A apresentação dos artistas locais faz parte da programação Em comemoração aos 115 anos de criação do bairro Francisco Coelho Popularmente conhecido por Cabelo Seco No evento, os vocalistas de Uvã Feitosa, Da Uvã Marabá e Aurélio Santos Serão acompanhados pela banda composta por Luizinho na bateria Bentinho na guitarra Antônio no baixo Que divino no teclado Juntos, eles farão um tributo ao músico Manuel Gato Artista marabaense que faleceu recentemente Quanto à grande atração da noite, esta fica por conta de uma artista nacional Reunindo amigos, né, 115 anos Então pessoas de outros bairros que se encontram em outros bairros E amigos de Marabá Pessoas de fora mesmo que vêm participar dessa grande festa A reunir com esses grandes músicos Como, além dos braços, Juvan, Da Uvã Marabá Aurélio Santos O Zequinha E todos esses que prometem fazer uma grande festa nesta noite Enquanto isso, os músicos daqui vão se preparando Sim, sim, se preparando Até algumas surpresas, né Virão nesse tributo Mas eu acho que o ponto-chave mesmo vai ser o show do Vanderlei Cardoso Que promete levar o pessoal à pista Até altas horas também De certo, mas também vai ser o pessoal Comandas O Зд Comandas Comandas Obrigado.